Pessoal, olha pessoal, eu comprei um raio de moto e fiz um furo nele com a grossura, tá vendo? Cortei, tamanho certo, deu 20 centímetros, tá certo? Eu fiz um furo nele com a largura de um prego de 15 por 15. Olha o preguinho aqui, ó, 15 por 15, ó. E fiz isso aqui com vergalhão, furei o vergalhão, que o nosso amigo ensinou aí da seta aí, ó, fiz o furo e coloquei ele aqui dentro, o vergalhão e furei com ele junto, só certinho, no meio. Ficou perfeito mostrar a vocês, ó. Aí, como é que ficou? Top, pessoal, top, 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 top. Só falta colar agora, ó. Você pode puxar aqui atrás, ó, que o prego segurou. Com a salda agora, pode colocar a cola rápido, com pó de ferro e fazer a cava. E vou terminar ela aqui atrás, ó, em rosqueável. Eu fiz duas cavinhas, não sei se dá para vocês verem, para passar a linha depois, ó. Faço o multifilamento, colo aqui e faço em rosqueável. Show? Fica aí. A dica, vocês quiserem fazer, ó, eu coloquei esse ferro na frente aqui, com 8 centímetros. E o restante, até essa seta, ficou com 21 centímetros. Depois, no final da... do acabamento, eu mostro a vocês.